e ora boas pessoal aqui fala também estamos aqui com mais um vídeo pois é pessoal estamos aqui com mais um vídeo antes de mais nada quero pedir desculpa por estar a falar um bocadinho baixo mas são eu vou mostrar muito a demo se não vocês mentem sempre e são não consigo não consigo mas são 11 e 4 11 e 4 de la matina de la matina não de la noite estamos aqui para jogar league of legends aqui uma ranca de sala de aula estamos aqui de graves e está aqui o nintendo mere bc que já não aprecia aqui ui chuva há uns dois meses olha eu não brulho o ultimate a fazer barulho mano pois pois manos o ultimate a gravar isto para 11 e tal mas olha aí também vou tirar a bordo não estamos a gravar isto é tarde que depois não vou estar por aí por isso o ultimate preferido só não entendo aí gravar uma ranga mano já vem-se para o meu canal estou a precisar de subs está-se bem mano já vim aqui gravar para ver se o ultimate tem uns subsitos por isso estamos aí dupla maravilha e nós já precisamos de joias de fagatela foi não é um tchaco penta aqui ele não dá para perder vida tens noção disso mano mas não é isso eu não curto o jogo agora hoje em dia acho que é podre mano a jojar tipo estás a perceber tipo um gajo tem que ser mais rebelde e isso ai 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 compreendo a tua ideia está a perceber tem razão mas tem razão foi que tipo mano não queres tipo é tipo vais tomar um café tomas um café e tipo não pagas rebelde hashtag rebelde e a massa mas depois podes ir mais ao café mano depois vais preso podes ir ao outro café não ou não mesmo cheguei a fazer isso quase uns cafés todos aqui de routine nenhum mano agora não tomo café agora não fizeste isso nenhum agora não tomo café ele nunca tomou café pessoal perdeste a piada mano agora não tomo café rito rito eu disse mano foda-se luta de graça já agora ultimato na cabeça eu tenho um chapéu da gameplay mano se quiserem adquirir um é do time tem lá demais por exemplo tem do bagar tem da lulu tem do poro o meu é do fiz pronto ultimato tinha se esquecido eu rolamos sempre aqui pessoal um brigadinho pessoal também podem passar na shiny ou ainda passem no mini no dia 21 de março sempre há sempre lembrar o mini podem passar também na shiny pepper porque é o casaco que eu estou vestido também os alcoólico night matte os alcoólico night matte os alcoólico night matte bora 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 eu não tenho damage se eu perdeste para a me toda a night está a CC eu podia ter matado duas minas não sou tipo não 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 mas ela também só tem mais dois minas a merda é que não nos podemos mandar a eles sabes porquê porque assim não é que tu não tens muito ataque speed e a morgana dá fucking shield e tipo e não utiliza a night tipo precisamos do jungle mesmo para atacar não podemos dar ninguém mas pelo jungle eles são mortos se eu chegar a 6 acabou a vida para eles manda uma ult e tira meia vida não sei não sei não sei só se matarmos tipo a jinx mesmo tipo mas tu percebes se eu ativar uma UE ganho logo muito mais já jogaste uma vez de graves não mas como é que funcionam os skills o UE dá muito ataque speed muuuuuito mesmo por todos eu sei mano mas queres comparar com a jinx como é que a leona a morgana dá-me tipo 100% de counter mano é só isso assim mano tu é que quiseres de vir com a mano quero porque é o meu melhor suporte com a febiona tu é que quiseres de vir com isso é o meu melhor suporte mano eu vim para ganhar não vim para playmarts tu estás jogado um bocado mal ultimate tu estás jogado um bocado mal ultimate tu estás jogado um bocado mal ultimate alguém me percebeu uma piada és o Dario disse vim para jogar não vim para playmarts e depois disse algo tipo o segundo depois estás jogado um bocado ultimate falhou o mínimo ele ia jogar eiii mano eiii estás a dar isto para a parede tem calma calma com a shot mano com a shot isto não é uma shot a caça de pista isto é um minigun é uma shot isto velhote minigun é uma é uma é uma é uma falas vou perder outra vez os nossos mininos estão muito na raça mano é uma escopeta anda aqui anda aqui anda aqui velhote eu estou a ver está ali o cheirato é uma escopeta isto é uma escopeta lá andou a mandar olá 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 aqui estou fodido estou fodido mano a morgana deu-me isto mano eu ia aplicar a batalhóca e ia matá-lo imune vamos continuar na raça humm caralho onde é que ela está foda-se foda-se mano a sério joguei caralho ela deu-me... não, ela jogou-te caralho é a Cali falta o pis não é a Cali é a Cali Arban é a 4 é a 4 é a 4 é a 4 mira coño eu tenho uma voz e dou o ultim hatten e vou morrer na terra E aí mano, mas eu fiz ali uma play do caralho Tu não percebeste? E eu e a da Flash e a Morganas deu-me o Smeirarine Eu tinha de volta e tinha de dar mais um hit Morgana de lei merda Com o seu quer de brosca Ela dá um chinelo É a Morgana dos melhores portos que está na meta Não, ela dá um contra a Liliana do caralho Quanto se diz na meta? Isto é um trem muito Acali, Acali, vai morrer para o Arbaner quarto Ah, não foi o Gerard que matou Foi o Gerard, Gerard e merda Para a base, percibo de comprar uma coisinha Uma guarda, provavelmente Tendo o guarda é muito mais fácil de poder ganhar Eu tomo a base também a cabeça, estás a ouvir? Eu tomo a base também Ele está a dizer com o Landscape E o Landscape? E o Landscape? É como Golden Strike Ou Hein Can Se fala em inglês Estás um drogado O que é que estás a tomar? Opio, óbito? Não, Opia Por favor, Chaco Ajuda-me no botte La puta de ladinho não tem mais E foi a base Consigo fugir a Sora E ele está tipo Chupar-me Ele está mandando chupar-te lá Chupar-me-le-Apollo Chupar-me, mavrend Chupar-me, mavrend Chupar-me, mavrend E doveser, mavrend E doveser Fazer rap assim entre polaco e spainol E doveser O que é que faz chico? Chupar-me? Este é meu Tu ganhas mais git, caralho Mas não fica no stat LOL STAT Tem o Arban no quarto Com a sua lança de la muerte Não estás a farmar uma merda Os menos é que me vão deixar morrer para ti Gostaste dessa defesa? Será que a Irelia vai ser Chaco vai gancar el tope E Arban no gol urtubi E a Cali vai co caralho Mais uma vez Lá co caralho Lá co caralho Lá co caralho Lá puxar a racha Lá puxar a racha Tienes a rachara aberta Siga Por ali um trocan Um tringuet Que o ultimate nem mete o dele Mas na boa Claro, achas que pode se gastar Iola mano, eu gosto da atitude Atitude puto Sabe que a Cali vai morrer? Sabe que a Cali já morreram? Aham Aí está Gerardo 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 está a ficar a fidar-te Gerardo depois ainda percebeu que eu sei O Gerardo manda mísseis do Mid Para que breves? Foda-se É a Jinxie É a Jinxie Ela não tem mamas mais Olha, mete aqui o tringuetor Faz favor Faz favor, ultimate Não consegue esticou Ai mano, está bom jogar de caralho Tinha um adversário Ora Não compensou mano Não compensou porque ela morreu primeiro Mas por um lado foi bom mano Assim dá double feed Assim tipo Dá aquela pica Não tens jogos difíceis Jogos fáceis Eu gosto de começar tipo 0-20 Depois de ganhar Se o jogo durmos ao pé 2 horas O pessoal tem disputa de seca Dá mais pica assim Mata esse besta Obrigado mano Como é que é ultimate? Bora mandar para eles para morrermos Aqueles que nós nem temos chamas Eles também têm Tem Tens o Will Tem, tem tudo Hum Eu estou num... Tem o Chaco Mira que cunho Vale Chaco está a vir Vale, vale Isso, Chaco está a vir Chaco está a vir Mas vamos jogar um pouco de soares E que mano Eu também estou Ó, siga né Aí está É teu, é teu, é teu Tu consegues mano Boa, boa Chaco mata Nem que o Chaco mate mano Está aqui, está aqui Um gajo, está aqui Um gajo ultimate Eu estou a ver, estou a ver É Olaf É Olaf Será que és knight? Cuidado ultimate Cuidado mano Cuidado Isso vem bem jogado É assim que gosto de ver a jogar Tipo roubar kills É para flash Isso assim é fixe mano É assim que eu gosto de ver a jogar mano Aqueles gajos que jogam assim direito Nem pica a dar mano Gajos gostar daqueles gajos que feedam mano Equipo adversário Caraca Tipo, tipo Não, mas para cá estás a jogar bem até Não posso nunca achar muito Conta Olha, até tem o O Zerat Vamos a Zerat Vamos matá-lo Acho que ele mudou de ideias Fui a vara massa e só Foi comprar um Zerop Talvez Agora sim A tua primeira piada do B aí está Podes poder ir lá também Espetáculo de piadas do ulti 1 Espetáculo de piadas do knight 20 já Na vigésima mais ou menos Aproximadamente 2.3 Ia uma sobrou o Zerop Olha é assim ultimate Nós matámos outra vez Estou certes disso? Nada, não mataste aí o Arvan No Arvan, o quarto Olha o Olaf O! Já fost Aserino, a serino Tararararara Fletchering Antigo nem precisava dar flash, estava tipo um ULT E-METE TOLDIES ULT ULT E-METE Estamos de boa ULT XARAT com o gabaralho Com o gabaralho todos O gabaralho não, o gabaralho está em casa mano ULT Omba! Olha aí o double kill! É ser uma double kill fisquinha aí para a ULT Uma double kill Ela vai dar aquela merda É uma double kill fisquinha! Ui! Eu não vou arvando o quarto! Arvando o muerto! Arvando o muerto! Ai morri! Arvando o muerto! Me f*** agora Te has muerto também chico? Armorgana de merda Arvando atrás de ti imbecil! Muerto! Ui! Ui! Será? Será que o ULT Será que o ULT Será que o ULT Se é visto né A torre de la muerte! A torre de la muerte! Se eu tivesse 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 Mana Tinha morte a la morgana A morgana A morgana foi um bocado de merda A morgana conseguiu nos matar a los dois! A los dois! E o arvan 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 Se oce La lança Então a arma Margire Tira No Dragão! Não percebeste a piada Major Alguna Pe sacrificed Não Ai! Não É o picheco, consegue fugir! Não, não consegue! Ah, ah, morto! 3x6 e no escuro! Mas a Irelia vai dar um bom feed ali, mano, curto! Ultimei, estou a aproximar, estou aqui a chegar! Sabes que uns niggas já chegaram! Ultimei, está lá, Jinx, caralho! Que eu estou a chegar, mano! Estou a chegar, estou morto, eu já! Exatamente! Sabes o que é que parecia, né? Continua, continua, continua! Isso, isso, siga, 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 não paro! Ah, ultimei! Estou a ir, mano! Caralho, vais morrer! Caralho! Caralho, não é de jogo de caralho! Dizes que o jogo! Dizes que o jogo o que? Dizes que o jogo o que? Dizes que o jogo o que? Dizes que... Olho, 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 olho! Um brote! Parecia, um brote! Parecia, um brote! Não foi! Essa garganta não percebe que a Ricola está a jantar da pabela! Estás a passar, estou a fazer isso! Nunca nunca se morreram Não foste fazer merda Que merda chico Não esperava isto Foste fida que nem javaliu Fiz ligando na play ao bocado e agora foi bufa Não esperava isto Oh estás muerto, fida como um hipopótamo Sabias que os hipopótamos antes de acasalar Sabias como é que eles acasalam os hipopótamos Aprendi esta merda não sabias Sabias como é que os hipopótamos acasalam E cagam Mandam alto apoio mesmo e as fêmeas Para tipo verem que eles tipo Curtem delas, estás a ver, é o que cheirá mais Mais a merda É verdade, é verdade, mesmo no você sabia Sabes que é isso, você sabia? Não, só sei na tv Aquele canal de youtuber que é um nigger E um branco Sabe sabe mano que é tipo 10 coisas Estranhas tipo Não sei mano, tanto a falar E os hipopótamos pronto para acasalarem Nós aqui na nossa sociedade somos bonitos e tal As damas pescam um gajo Eu já tenho dama e não preciso Mas pronto, quem não tem por exemplo Agora os hipopótamos Os hipopótamos não Não curti essa dica Vitor Então mano, não posso Tenho dama e não quero outra caraca Estou só de jeito já Agora por exemplo Olha, 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 olha Agora tipo, os hipopótamos Imagina, tem 3 hipopótamos Uma dama hipopótamo e mesmo toda porca O hipopótamo que cagar mais Que tem um cheiro mais de merda Estás a ver? É isso é mesmo verdade É dessa dama tipo come com ele Já sabe, aí está Vou levar no olhado daquilo amanhã Depois ele tem cagado Depois ele tem cagado Depois ele tem cagado Mesmo ele vai com cheirinho a merda Os hipopótamos nunca percebem porque É que eles gostam de cheir a merda mano Para acaso É estranho Imagina, imagina tipo Na nossa sociedade Tipo, eu em parte tu vai acreditar No que tu estás a dizer Eu em parte tu vai acreditar no que tu estás a dizer Juro, juro que é verdade Juro para mim a morte, é verdade, é verdade Estou a fazer Por exemplo, se isso fosse na nossa sociedade Vais tipo a uma disco Um gajo vem para uma disco e tal Ou para um barzinho Um gajo vem-se arranjar Toma bem e tal Pronto, imagina que fosse tipo Um hipopótamos Um gajo a uma disco a uma disco Vai de diarreia para uma disco Estamos sempre no meio da disco A cagar nas cuecas É só dar uma atras de um gajo Aquela banda Não sei Ajuda aqui 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 Isso Mata esta merda Mata esta merda Est Shaquio Eles estão com uma visão 100% sobre nós Isso Se você está Isto No �AL Broca poiro Não xico Més mantendo culpa Eu jogo alvo aещさい Admito ARBAN ELE QUARTO ELE FUDIDO ARBAN FUDIDO Porquê que estás sentado lá ainda? Para ver se sobra para ti e a Marte Já sobrou a Marte para ti Calma Já está lá Já está ARBAN ELE TERCEIRO Está tão ganho este jogo Está fácil Mas está ficando engraçado Caga nisso Olha por isso também Nem fazemos uma cena ultimamente Nem pões Nem pões Pessoal já nem devem estar aí Corta aí Corta aí Olha o Shaco ali embaixo Está a brincar com as pessoas A diga-se Sou um bocado faker O Shaco O Shaco Dizem-se para fazer esta piada O Shaco é um bocado faker Será que o Shaco Será que o Shaco vai conseguir? Esquece O Shaco Roubar o Drake Conseguimos ganhar isto Já não roubou BRAU BRAU AGUENTA O PINGUIN Aguenta 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 Não, não, para mim é vendetta, eu digo sempre assim mano Eu jogava GTA, pessoal de bandana mesmo Bué pureiro Bué Yakuza, a gangue do night Sim mano, eu curti a bué Yakuza a fazer Mano, aqueles eram fixos mano, porquê? Primeiro eram tipo chineses, achas que chineses é fudido Chineses tipo tão habituados de chipanar de katana Pronto, é só essa cena, eu acho que bué fixe mano É verdade, imagina, máfia O que é só pussis? Máfia russa contra chinesa Tipo chineses de katana E eles da a capa Os russos ganham todo Eles conseguem, tipo uma folada da capa Eles conseguem desviar as 30 balas Com a katana, tipo, montar as balas a meio Eu até as vezes fico par mano, como é que isso é verdade? É mentira É verdade, nunca ouvi-te falar do O Johnny Yakuza O que disto do John Drabal E o Peter Yakuza E o Robert Yakuza Robert Yakuza acho que é um bocado mau E aí é que morre o Juan Pedro Rodrigues Olha aí o gajo no meio Olha o Garabana da quarta Isto é uma piada interna A um dia no meio Tiveste ligeiramente graça Tipo mano tipo tipo Estou sem precisar a matá-los Ou ultimate, estou a falar sério Eu sou em Bison Sou em EPP Bison, Saberná É neste gajo ultimate Pronto, aí já vai ele Ult neste gajo já, mata-o já Isto, ult Oh, oh oh oh, nice Oh, esta merda à rebenta E que deu essa Na frente Iga anda miss Que já falhou mesmo a cara para o outro Pois está, não joga o lado da Fortnite Não, que já falhou mesmo Olha, olha aqui Os junks Come on, move faster É, já me deixou, ora para isto Não, não é direito Ele está tipo, olha cá o bem Onde está a pedir isso? Estás a fazer era o Vitor Olha cá o bem Estás a fazer Vitor? Não estou a fazer nada Não estou a fazer nada, não gosto, não gosto nada Ando no mapa para passear mano Não sabes o que é isso? O que estás a fazer? Sim mano, é o... Milton Hashtag Milton Parece que ele só gosta de partilhar vídeos Olha aí Oi, 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 vais morrer Foda-se, usei Usei ele e o caralho, puta que pariu mano O cheirado sabe é o velo dele Está fraquinho até Está a tirar de caralho Está forte como tu? Não está assim tão forte Está, está mano, estou a falar certo Opa, agora o cheirado com o Akali O cheirado tem 150 da AP e o Akali 70 Não, mas Akali é feeder Olha, morreu a Irelia mano Era uma vez Era uma vez o Irelia Que andava a feedar que nem um borx Sério? O ultimate como é que estás a falar? Se estás também 3-4 Não sei, mas Irelia está positiva Serhat joga de caralho Mas Akali está um 7 Akali está um 7 Jogo perdido Acho que a causa não é nossa mano Aquela Akali é que feedou o Serhat babarelho Ele está um 7, Akali mano, o Optimus Prime Optimus Prime É tipo, nem tu fazes mano quando começaste a jogar LOL Fazias tipo 0-10 Não é um 7 Não, 0-10 não Porque eu jogava só com Champions Nube Tipo Master Ease e Merde 5 Ah para carregar isso Jogava só de Raze e Annie Pai, não joga de Annie só Vamos, vamos à base Nós vamos conseguir ganhar isto Ok, olha Foca aquela vaca Consegues dar um ulti perfeito? Um ulti? Não sei se consigo dar um ulti Perfect Foca em aquela vaca e vais atacar a Morgan Calma, tem calma, ataca os gays, calma Eu estou aí, olha, o Serhat está a não ficar Estava bom, ultimo fight de merda, gostei É isso mesmo mano, gostei mano Como mano? Tipo, podia ver E de sacar ali lá atrás Só sou uma voz, estou bem Só sou uma voz, estou bem Só sou uma voz, estou bem Estava a jogar Skyward Tinha um Skrillex na minha equipa Na minha equipa não Ok, temos de ir Rukat a separar o chat A ver se ganham uns chupes É pá, na borra, na borra Ganham uns chupes Aaaaaaah Acho que não está a parecer muito de morrer, oh Knight Que dizes de perder o jogo? Agradável Não conseguimos dar a volta ainda Para a derrota Juro, estou a falar sério, estou a brincar Consegues perder ainda mais claramente, não é? Ou há o Meshfet Ihhhh, 37FPS mano Sério? Yep E aí, é bem bem, conseguimos dar a revolta Não há? Isso está a ser nada mas não há? A revolta? Sim Que revolta Sabes bem, como tudo começou mano E aí mano, estamos indo mesmo Webbing, esquece Penta aquele da Irelia Olha lá também tem essa merda mano É? What the fuck, oh Knight Knight E aí, tabo lag, esquece E aí, foi assim que eu consegui fugir Tu és mesmo estúpido Tu comeste agora um jarro de merda mano Não, não Tu comeste tu girls on the cave mesmo Não, não Eu ia, eu estava a trabalhar Comeste um jarro de merda Eu ia, eu estava a trabalhar Eu sabia até onde podia ir Eu não estava à espera que o xerat desse 3 ultimate e tipo de mim Ah, 3 ultimate, ou mais Foram 3 que ele deu, foi 3 só de volta a 3 caraca Acertou-te 3 estive Ya, tal, tal, tal Eu sabia que podia conseguir Porque eu estava, tinha uns shields e o caraca Eu estava, na boa, na boa, tranquilo Estou só a trabalhar E depois Bez a este bait Bez a este bait Mas se calhar, enfim Fazem uma jogada sem querer Pois é, olhe a este bait O pessoal fica tipo, foda-se Foda-se nada, Knight É Ok, ok, vamos ver se Exatamente, aí está O momento consegue fugir Mas o Knight entrando não está aí para lá Aí está a Irelen Será que a Irelen vai se suicidar? Aí está, bom suicidio Foda-se, este é o jogo mais perdido dos últimos tempos Ah, não é, não é mano Estou a 1-5-5 Já não me perdi, olha, juro-te Já não me perdi No meu canal tenho 5 vitórias seguidas Podem passar por lá, mano Está aí na descrição Depois do Knight Mbc Fala sério Fala sério, mano Aí a base É, já não foi Estou mais bem, não é mesmo E não vai fazer defesa nenhuma E vamos ao Drac Ao Drac ou o Mihawk? Uhum Poderá ser esse queijo, mano Assim com um cap de roubei Com uma espada atrás das costas Ele não usa o cap de roubei Ei, foda-se Dei um ulti perfecto, mano Ele destruiu-me em 2 segundos O Knight Vou ver quanta vida é que ele me tirou Uhum Ok, 2 kills tirou-me 600 e tal E não foi outro Para cá, Shaq Deixa-te merdas, mano Fugida, fugida, fugida Ah lá, faz o que caralho, é a Morgana Faz o que é que eu digo Shaq, está aqui escondido Digo-te isto assim Surrounders Eu me digo sim também para cá Digo-te sim, mas eu vou meter que não, mano Isso, isto não dá para ir na easy, mano Easy O que tu acha vais meter que não? What the fuck? Eu me digo que sim A cabeça, mas eu estou a dizer O gajo agora vai botar que não, gajo Ah, isso é, mano Isto não está easy, óbvio Está perdido, mano Está perdido isto, está perdido Não, não, isto está tipo easy, mano Isto é isso Bye I am AFK What the fuck? É trollar, mano Deixa eu botar AFK Não sou puto, chúpido Com muito chegado não é ver o vídeo I don't like Win Sorry Estava a ser um bocado FTP ou não? Não estou, não estou, estou a fazer propósito Para ver se esteja um alto F4 Mano, está perdido É assim, eu Temos que ser sincero também Está perdido Ah, pessoal Não, mano Exato Sim, está perdido o que disse Uma das pessoas que esteja a ver o vídeo Que diga que não está perdido É porque é o maior número da vida e morre Não, é possível ganhar É possível É possível Esses dois membros de equipado avançado não apareceram no jogo Aqueles 4 contra 5 matam-nos Ok Isto é possível, por isso é possível Obrigado, é possível 1% Mas é possível É possível Atenção Estão no seu euro milhões em falgueiras Olha E não é um porcento Isto é um quilhão de porcento A probabilidade disso é 1 em 400 milhões É muito menos que um porcento Um porcento é 1 em 100 Percebes ou não? Não sei se você viu Estou para ficar todo Vês? Estou até a diminuir as probabilidades É por isso mano Só eu largar a bar não destruir as habilidades todos Oh my god Ainda bem o gajo de lado fundo Shhh Eu aprendei mais a propósito O gajo do lado fundo Shhh Fino, por favor Hããããã É sério mano Eu não perdi os jogos assim Puta da raiva Também estão jogando uma merda Estou 3-7 agora Destruídos Estou um 7 ultimamente Estamos melhor Temos um moleque ali ali também 2-9, a LF fica só com os kills, dá para ver pelo farm, para caso não, tinha um farm normal, dá para ver pelo farm, normal de novo, é só. Sabes uma coisa que eu gostava, oh Neite? Diz que pode goleitos. Era que ganhaste o jogo, gostava, isso aí, só gostava, estás a ver, porque eu já sei que é impossível. E aí, que horário que eu fui agora? Bicho, já vamos conseguir ganhar, rapaz, deixa aquele, só que não, 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 tu me fala sério, confia em mim, calma, olha, o raro bando foi, oh, conseguia que ela usasse o ultido para a merda, botado que é o ultimo, joga ali, já nos dá vitória isto, dá vitória, o namorado do Beckham, só se for, dá vitória, desde pequeno eu só o sonho com o basquete, ouviu-te álvaro e bandes, só sonho com a bola, quando eu ia era para a escola, é alta rebelde e não ia às aulas, ia para o campo, joga-se com a bola, nunca fui, um gabarola, enfim, nem pensar, mas sei que tu tens isto, não sabes que isto, não sabes, Oliver Benjamin, isto não era assim o que eu sou disso, é é mano, mas eu quis começar a tocar viola, hum hum hum, foda-se esquece, tu vês onde és a tomar comprimentos mesmo, ou a tão falta da tua medicação ou nem, esqueci-me tomar, os, como é que eles chamam, anti-altário.com, isso é o nome dos compromissos por mim, é um Lucio mesmo,印 em Spanmate, o Lucio mesmo tem Krieg1desm. diversificados, Hamburgalise. Duocismo é anti-altários. . . Ás, é ess, é ess, saudário, é ess, saudario, pudeste dete-se mandar YOUR OLA, fique queixas. interjectionacular, tu és estúpido ah mano. Não foi o propósito Eu percebi que foi o propósito, mas é que eu disse que era stupid Ah não, foi bem jogado até, dito já Oh 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 Oh, joguei bem agora Pronto Ai a calda de aparecer no tempo certo mano, ai jogaste de caralho agora Esta morte também É não, não existe esta Jinx 628 Sou o Renner aí, sou o Renner Claro, eu quero que não preste muitos pontos Estão nos promotores sempre, vários pontos mas pronto Eles no mundo da surrender, eu aposto mano Olha, olha, repara aí Vamos destruir o nexus mas conseguimos ganhar Vou dar sim agora Ponto Ponto vírgula, Iz, que é tipo um ganho Isto não está assim muito Mas conseguimos ganhar esta merda, Iz E ainda vamos ganhar na Anis Sim, sim, sinceramente Isto está ruim, isto está ruim Ó a gente que salia a puxar daquele lado mano Facilmente não queres conseguir dar a volta Olha ela morreu mas isto é fácil Olha, olha, conseguimos aquilo, calma 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 Ui, jogado de caralho Irá ela deu mano Foda-se, esta torre está mesmo do lado dela Espera aí, espera aí Ai, quase bilhote Nun conseguiste, porque é que mandaste-me a bobar farinha? Ah, foi tipo aquela raiva interior, estás a ver? O gajo quando fiquei bem nervoso ali está a perder E fico ainda a perder na boa mano, quando perder é fixe Ih, ultimo, tu vais para mim agora mano Joguei mano Foda-se, vai subir ao Zerath Isso é uma estratégia Não poupa tu Foi de propósito, estou a poder-se incentivar Calma calma, deixa-me ver Olha aqui o Xerath Ele está ali a ganhar seu Powerball Não é, vou-me mandar para o Zerath Anda cá Morgan, anda cá Morgan Anda cá, não ataque Xerath Ai, está sempre a pôr que Xerath mano Foda-se Ele veio jogar love para ganhar, enfim mano O pessoal aqui ia jogar tanto para isso Eu ia jogar love para ganhar Ih, jogando caralho Caralho, ele é ali mano Mas está aqui Jesus de Açuro Olha que player, olha que player ali, olha que player Ai mano, esquece Ah, está cá, ali dá um ultimate só para matar mano Estou de caralho Oh Xerath, oh Xerath Está a chistar, isto é, eu acho que são chitos Aqueles terrenos é chitos aquilo Nota-se, nota-se pelo estilo Puma, puma, acerta tudo, isto está a chitar o Dredd Está com embote Está com embote Há cala até tem que ocupar a base para recuperar a vida Isto não é, isto não é para recuperar a vida, é pena Ei, ultimate, está a chitar mano, está a tirar muito Tril no meio-vida, mano assim O meu objeto é pretal, 10% da vida Tril no meio-vida mano, superei em total, totalidade Laura, gostou Eita mano, está a ganhar Não dá para ser uma delas para conseguir matar o Xerath Ei, está os arex mano Foda-se Visto ele a desviar, está a fazer ali o Isto é isso, olha lá a faixa de matar, olha aqui Isto, tenho boa ideia mano, descurto Joga caralho, olha aqui, olha aqui, olha aqui Estou a aproximar, estou a aproximar Curto, curto, curto Isto estou a casa, estou a casa, anda cá mano, ele foge Enfim mano, eles já são boas nubes, espera Tenho boa ideia mano, espera Estou a dar hits nele, espera, vou conseguir matá-lo, espera, espera Ei mano, a sério, estava Quase mano, juro, estava quase, 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 quase Quase que o matava Por pouco, por pouco Olha a vida que ele está mano, não para aquilo Foda-se Olha, veio o chaco Ih, jogou todile mano, esquece Silvizita, jogou todile Foda-se Foda-se Jogou todile Tu não para, está sempre da raça A Shib Foda-se Esta é aquela Shib HD Agora Foi uma piada, foda-se Olha, 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 olha Estás a chitar, aquele damage Por favor ou não Vai, vai, acurta Ei, vês? Foda-se eu Ai mano Acá ali está a jogar bem bem também Por acaso, deixei-me o score dela Olha, está melhor que o meu mano 4-12, estou a um 11 Estou a 4-10 mano, sinto-me bem Sinto-me bem também Estou tão mal Olha, espera aí, espera aí Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo Isso, viste Aí, venda para ele mano Foda-se Puto adulto Falei, não Falei sim, caramba Não dá para tu falar a sério mano Jogaste-o alto Espera aí, ele também está na cama Estás a perder a vida Espera aí Este nighter já andou a comer bidões de merda Espera, espera, está aqui uma horta Comer bidões de merda Este nem faz nem, não é? Sim, é que horde mano Mas de facto estava enganado Olha o Jarvan, está surto, está surto Esquece, boa ele Não me vas, não me vas Ele está surto Aí, fez o Drake Fogo, anda cá Jarvan Aí mano, não queres um Gabi mano É ganda cagão este Jarvan Esquece isso Olha ele, o que mano? À beira de dia ele não me que for o vídeo Tipo, oh no mano Tipo, face to face Anda cá, olha Tem que se precisar chamar a Morgana Dá-me a copa, dá-me a copa segura Olha, olha o Jarvan aqui do lado Curte Acabou tua vida mano Não, não mano, joga, joga, joga Que ajuda, ajuda, ajuda Mano, easy Oh mano, vocês não ajudam Jogam Uma timidestas é impossível Mano, não ajuda mano Mano, o pessoal não ajuda Eu vou à base ainda para quem não ajuda Eu vou esperar que vocês morram todos Mano, o pessoal não ajuda é fudido Quando o pessoal não ajuda Porque pensa assim, eu quero fazer tipo 1 versus 5 para aquilo E não dá Se vocês tiverem vivos, não dá Mal vou spawn-me vou a seguir Tipo, mando tipo um answer Para eles te prenderem mais tipo 1% de vida Chegues lá e matas Oh mano, dá o ultimo Mata-lhes os 5, não vou É tipo do... O bagarem todos Isso é easy, easy Manda o ultimo mate, manda o ultimo mate Easy, easy, easy Já mandei o ultimo mate, tá? É aquilo Ao chaco Acho que tu conseguirá lá matar o xarap Espera E aí mano E ganhámos Foi muito bem 8 horas Esta 8 horas foi bem fácil Às vezes mano, é preciso um gays WTF defeat E aí tá bugado, reporte Pessoal, isto é bagues de riado Não, é que sabe É bagues de riado Acho que jogámos bem, pelo menos na minha opinião Hummm Que pode passar, é uma merda autêntica Merda autêntica Mano, é que nem dá pica mano Jogar assim com gays que não sabem jogar Sou assim Gays que até sabem Gays que não sabem Mano, perda pica Mas pronto Mano, acho que de qualquer maneira Deixar o vosso like mano Está aí na descrição Anyplay Hummm Se quiserem comprar um chapéu do time Pronto E basicamente é isto Tem também um show night É pessoal, se quiserem comprar tipo um casaco tipo este Game moz Se quiserem comprar jogos E fiquem com a Nismal Se quiserem comprar os vossos ganhozinhos É basicamente isto pessoal daqui Infelizmente Não se esqueçam também de Eu acompanho o canal Muito obrigado pelo vossos feedback Até para cima daqui Infelizmente E... Fui Fui Me одep Fui Confedores